Eu sempre fui uma pessoa de luta, eu sempre vi estudantes na rua, sabe, fazendo as coisas, trabalhadores, né, sempre ali, sabe, linha de frente, pedindo, sabe, as suas coisas de direito. Eu até, quando você estava falando no sindicato aí, o Sérgio, em 1989, nós gravamos um LP chamado As Coisas, como o homem ensinou, e na contracapa, eu estou com uma camiseta que está escrita aqui, ó, Sindicalize-se, sabe, a camiseta está escrita Sindicalize-se, né, eu não sei aqui, essa camiseta aí, é a contracapa do meu disco de 89, eu já me ligava na luta, sabe, dos sindicatos, é uma coisa que sempre me fascinou, porque eram trabalhadores fazendo todos os esforços para que outros trabalhadores também pudessem ser respeitados e ter o merecimento, sabe, das suas coisas. E enquanto essa gente aí não acabou com a força dos nossos sindicatos, eles não, sabe, não sossegaram, né, e hoje a gente está aí. Ainda bem que nós temos, temos aí, temos a CUT, temos outras centrais sindicais que ainda se manifestam e ainda sobrevivem.